TAPAJARA PICTURES ORGULHOSAMENTE APRESENTA SE OS PROBLEMAS ACAVARAM O QUE? Eu não entendi o que ele falou Cansado de andar fora de gatinhas surdas? Cansado de não entender o que as meninas falam em libras? Pois agora seus problemas acabaram Chegou um revolucionário DVD de libras do Falc É mais um produto das... Chegando com os dois Cando a hotmail TAPAJARA 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 TAPAJAMA 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 E aí, é. Um filme engraçádio pra carambia. Eu a garanto, tio. E aí, é. Um filme engraçádio pra carambia.